Música No manso à obra deste programa, o que nós vamos fazer será uma consola rústica. Rústica? Aquela assim mesmo antiga, assim como se fossemos buscar ao solto do avô ou da avó? Exatamente, já estava à espera dessa sua reação. E como tal, eu fui ao Le Roi Merlin e descobri que eles vendem lá este género de peças brutas e que é exatamente o que eu pretendo. Há até aqueles veios da madeira, o que é exatamente perfeito para aqui, para este projeto. Além disso, a minha ideia é ter a consola de frente com estes pés, que eu fui buscar ao Le Roi Merlin também, que é aquele ar rústico clássico. No entanto, eu quero que a consola fique fixa, não é? Mas que só tenha pés à frente e quero encostá-la à parede, não é? Por isso, acho que tivemos que arranjar aqui uma solução com estes portos ocultos também que encontrei lá no Le Roi Merlin. Agora, resta saber, de facto, com esta prancha, o que é que tu tentes fazer a nível de dimensões? Vamos alinhar à frente? Fica assim e atrás? Não, fica assim, sim, tem que ficar com esse aspecto. Pronto, então, e a largura dela? Eu já tomei a liberdade de marcá-la com 25. Então, vou acelerar os meus pensamentos aerem reis nisso. Com um bom tico-tico e uma boa lâmina para cortar madeira, o que é que vamos fazer? Vamos cortar à medida que tu projetaste, que é o estágio de 25. Está bom? Acho que está ótimo. O primeiro passo já está feito. Vamos ao segundo passo, que é a fixação dos pés. Onde é que tu queres os pés? Portanto, mais ou menos a 3 centímetros aqui da esquina. 3 centímetros, não é? Exatamente, 3 centímetros. Até porque por baixo vão ter os elementos decorativos e não podem ficar os pés mais no meio. Pronto. Estes pés já trazem um varão roscado de 8 milímetros. O que nós vamos fazer, existem uns esportes para fixar isto, a gente fixar e tudo mais, mas como isto é só fazer um apoiozinho, um ato decorativo, o que nós vamos fazer? Com uma broca de 7 milímetros, que é mais fina que o varão roscado, que é de 8, é só fazer o furo e depois é buscar. Vamos a isso? Vamos à obra! Carlos, o meu aqui está top. E então? O meu está a 5 estrelas. Ah é? E agora, o que é que fazemos para o próximo passo? Agora é muito simples, já estão os pés colocados, o que vamos fazer é rodar isto e gostar da parede e com o esquadro, pô-lo certinho e meter as ferragens na parede. Muito bem, você só me ensina coisas. Isto é que é muito importante, para verificar se a partilha está a esquadrinha com a parede. Não é? Muito bem. A seguir, vamos às ferragens. Já fizemos as medições, exatamente onde vão ficar as ferragens. Vamos usar uma aprofizadora com uma broca e esta ferragem, que é o que vai entrar dentro da madeira e o resto com a bucha à parede. Oh Carlos, e agora como é que transferimos as 3 medidas para a parede para que isto fique perfeito? Simples. Nós já, quando tivemos ali a nivelar a partilheira, nós fizemos com a esquadrinha e marcamos o fundo e as laterais. Neste caso, já fomos aqui 20 por 3, é chegar lá nas marcações que já não fizemos, 20 por 3 também. Pronto, está feito. Agora um cafezinho, né? Não, não. Agora é infernizar. Pronto, está feito. 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 Pronto, está feito.